E aí galera, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu vou trazer pra você as hospedagens mais baratas dentro dos melhores resorts e hotéis na Praia dos Carneiros. Gente, sensacional! Dica pra você economizar e aproveitar muito bem as suas férias. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo! Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Vamos começar então com aquele super like pra eu ficar super felizão, mega felizão, pra trazer muito mais dicas pra você. O YouTube vai entender que esse é um vídeo legal, vai recomendar pra outras pessoas que também estão pesquisando sobre a Praia dos Carneiros. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo ajudando um outro, fechou? Olha só, se inscreva, a próxima meta agora é 20 mil inscritos. Tá duro, mas me ajuda aí que a gente chega lá, fechou gente? Olha só, os preços que eu trago hoje foi uma cotação que eu fiz no dia 24 de fevereiro de 2021 para diárias do dia 17 ao dia 22 de maio. Olha só a primeira dica. Primeiro eu vou falar pra você de um chalé com sala, cozinha e dois quartos no sítio Praia dos Carneiros. Olha só que dica sensacional, tá gente? A diária fica R$330,00 para 5 pessoas. Gente, muito barato, 5 pessoas. Por se tratar de um chalé com cozinha e sala, não inclui o café da manhã, tá? Mas se você quiser contratar a parte, o café custa R$48,00 por pessoa durante o dia, tá bom? Olha só, tem estacionamento, você pode levar o seu pet. É beira-mar sensacional e está em frente à Praia dos Carneiros. Gente, maravilhosa essa dica. Agora, outra dica barata é um apartamento que eu achei no Eco Resort Praia dos Carneiros. Olha só, é um apartamento com dois quartos, tem varanda e a diária, gente, fica R$375,00 para 4 pessoas. E por ser um apartamento, gente, não inclui o café da manhã, tá? Na estrutura tem piscina, tem academia, tem estacionamento, tem bar. E está beira-mar, gente, muito bom, gente. Super compensa pegar uma estrutura dessa beira-mar, mesmo ficando sem café da manhã. Te garanto. A dica agora é um flat com sala, cozinha e varanda e um quarto. Sabe onde? No Clube Carneiro Meridional. Olha só, a diária eu achei a R$400,00 para 4 pessoas, tá? Também não inclui o café da manhã. Na estrutura tem piscina, tem estacionamento, serviço de bar. E está também na Praia dos Carneiros, bem próxima da igrejinha. Dá pra ir caminhando até a praia. Sensacional essa dica. Olha só a estrutura. Muito boa. A dica agora é um quarto duplo com varanda e também vista para o jardim na pousada Sítio da Prainha. Olha só, gente, eu achei uma diária a R$400,00 para o casal. Esse valor, então, por ser uma pousada, já inclui o café da manhã, tá? Tem estacionamento pra você que está com o carro alugado, tem serviço de quarto, tem serviço de bar. É beira-mar, gente, em frente à prainha, que é um pouco mais próximo da Foz do Rio do que para a frente do mar, tá bom? Olha só a estrutura. Agora você quer um bangalô barato? Com varanda e vista para o jardim? Olha só, eu vou falar pra você dos bangalôs do Gameleiros, tá? Eu encontrei uma diária a R$450,00 para o casal. Esse valor já inclui o café da manhã. Não tem piscina, tá? Mas tem estacionamento e tem estrutura beira-mar. Pra que piscina, gente? Se tem estrutura beira-mar. Sensacional essa dica. Olha só a estrutura. Muito boa. Agora eu vou falar pra você de um quarto duplo na pousada Praia dos Carneiros. Olha só, gente. É um quarto com varanda. Eu achei uma diária a R$515,00. Por ser um quarto, inclui o café da manhã, tá? E a estrutura é sensacional. Olha só. Tem piscina, tem estacionamento, tem serviço de bar e também serviço de quarto e beira-mar. Olha só. Pra você que quer café da manhã prontinho e beira-mar e piscina, olha aí essa dica. Muito boa. A próxima dica é outro bangalô agora com varanda e com vista para o mar. Gente, sensacional. É um bangalô no sítio da Praia dos Carneiros. Eu encontrei uma diária a R$580,00 para 7 pessoas. 7 pessoas. Gente, tá excelente esse preço. Mas, por ser um bangalô com sala e cozinha, não inclui o café da manhã, tá bom? Mas, se você quiser contratar a parte, o café da manhã sai a R$48,00 por pessoa. Tem estacionamento. Você pode levar o seu pet. É beira-mar, tá? Em frente à Praia dos Carneiros, sim. Isso mesmo. Olha só a próxima dica. Agora a dica é pra você que quer um bangalô super luxo em frente à praia, tá bom? Com varanda e também com vista para o mar. Eu vou falar pra você do Pontal dos Carneiros. Eu achei um bangalô a R$840,00 a diária para 6 pessoas. Gente, sensacional. Dá pra levar a família inteira. Esse valor também já inclui o café da manhã, gente. Uma delícia. Tem duas piscinas. Tem estacionamento. Tem serviço de bar. Tem serviço de quarto. E a localização, gente, sensacional. Ali no Pontal da Praia dos Carneiros. Gente, muito boa essa localização. De frente para o mar, literalmente. Fechou? Ah, e olha só. Se você achou esses preços salgados, vou deixar um link aqui em cima com umas dicas super baratas de Tamandaré. Quer pagar mais barato nas hospedagens? Então você vai ter que ficar em Tamandaré, da mais ou menos 7, 9 quilômetros da Praia dos Carneiros. Fechou? Ah, e olha só. Vamos então analisar se compensa ou não se hospedar na Praia de Carneiros. A localização, olha só. Carneiros está a 47 quilômetros de Porto de Galinhas. Dá para fazer um bate-volta sensacional e conhecer Porto de Galinhas. Está a 28 quilômetros da Barra de Sirinhaém. De lá parte o passeio para você conhecer a ilha de Santo Aleixo. Super compensa passar o dia inteiro lá na ilha, tá bom, gente? Ah, e além disso está a 50 quilômetros da maravilhosa Maragogi, o Caribe Brasileiro, em Alagoas. Sensacional, gente. E além disso, a cidade mais próxima para você desembarcar é Recife. E está a 97 quilômetros. Fechou? Além disso, Recife também tem as passagens mais baratas. Não recomendo por Maceió, porque fica mais ou menos 180 quilômetros da capital de Alagoas. Fechou, gente? Espero que eu tenha te ajudado a planejar as suas férias. Me deixa aquele super like, gente. Eu vou ficar super felizão, mega felizão. Vou trazer muito mais conteúdo para você. E se inscreva, compartilhe com seus amigos. Tem um link aqui em cima com mais dicas de carneiros. E aí a gente vai se ver no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.